AY! Ai Jesus, estou muito cansado. Qual a etapa dessa animação que você tá rodando aqui? Eu tô na etapa de começar a fazer o storyboard. Caraca, tô com o coceiro no cu. Caraca, tô com o coceiro no cu. Caraca, ele falou o que eu ouvi mano. É? Eu quero coçar, mas não quero pôr a mão lá. Caraca, eu tô louco. Pega um lápis Luiz. Pega um lápis. Usa a ponta que escreve, que para de causar. Vai correr, garante eu. Desculpa gente, foi tudo. Tomo banho hoje cara, tomo banho hoje. Eu tomo banho. Luiz tem um histórico. Não, eu tomo banho. Eu tomo banho. Eu não tô mentindo. Tomou banho hoje? Ah, eu tomo banho. Ai Luiz, você tá me dando nojinha hoje. Caraca, como é que deve ter acabado os dias. Pô, teve uma... Teve uma vez que eu fiquei tipo... Três dias sem tomar banho. Ai gente, olha... Tu ficou três dias sem o banheiro também? Não, não é não, meu irmão. Tem que dar uma cagada. Mas tipo, eu não percebi ainda bem. Caraca, como assim? Depois de três dias eu... Depois de três dias eu... Caraca, eu não tomei banho. A galera do teu trabalho não percebeu não? Não, eu tava de férias, eu acho. Aí foi por isso. Mas Luiz também fica em estado de vegetação. Nenhum momento você tentou coçar as costas assim, aí tu levantou o braço, aí tu olhou pro lado que tava com o braço levantado, aí você ir... É que cheiro merda que tá aqui, mano. Caraca, mano. A gente não acha nosso cheiro merda, né? Caraca, que cheiro curioso. Exatamente. Acho que preciso tomar banho. Gente, eu estou ficando um pouquinho nojado. Ah, Duque. Nunca fui tomar banho na vida, poxa. Não, não sou hipócrita em dizer que eu tomo os banhos todos os dias na minha vida. Porém, tipo assim, ficar uns três dias sem tomar banho... Do nada também o outro merda fala que nosso cheiro é interessante, curioso. Pô, mas tu dá uma cheirada aí agora, velho. Não! Não, gente, aconteceu uma coisa incrível uma vez. Sério, meu, vocês não vão acreditar. Meu Deus. Vai piorar, querido? Vocês não vão acreditar em mim. Vocês não vão acreditar em mim, eu tenho certeza. Mas... Ai, mano, olha só pela risada escrota de mim. Eu vou tirar um dos fãs de ouvido. Escuta a minha merda só, então vamos lá. Valeu. Mano, eu já... Eu já só tenho um peido que foi cheiroso, mano. Foi muito interessante isso. Caralho. Sério mesmo, cara. Eu já... Não, eu só tenho um peido que foi cheiroso. Foi uma vez. Tem cheiro de que, cara? Eu não sei. Tipo, não foi mega cheiroso. Foi tudo da corda, Gustavo? É? É claro, porra. Eu quero saber onde vai. Não, foi mega cheiroso, mas foi um cheiro que tipo... Ah, caramba. Não tem um cheiro ruim. Porra, mas... Ou não era cheiroso ou não era cheiroso. Era um cheiro agradável. Ai, mano. Não era muito cheiroso, então. Era um perfume ruim. Tipo isso. É, pode se considerar assim. Tá querendo saber a essência do... Gustavo, o peido é um vento que sai do cubo, Gustavo. Você acha realmente que isso vai querer? Se eu tivesse com uma tabinha limpa... Mas eu não sei o que aconteceu. Acabei de descobrir um dos fetiches do Gustavo. Ele gosta desses bagulhos. O que que tava sendo processado lá hoje? Não sei o que que eu comi. E eu não sei, mas eu sei que eu cheirei tipo... Caramba! Eu nunca peidei aquele cheiro de novo. Peraí. Foi uma combinação. Você tava com alguma coisa com cheiro na hora, né? Ah, eu não sei, cara. Foi... Você tava almoçando na hora? Não. O cheiro da comida, sei lá. Não, cara. Eu sei o que que eu senti. Duque? 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 Eu acho que o Duque se dirigiu agora. Que isso, Duque? Eu estou enojado e constrangido. Ah! Que isso, Duque? Vem coisa pior aqui. Eu não sei mais se eu quero visitar o Luiz. Vai acordar de madrugada com o nariz onde o Luiz... Com o Luiz no nariz onde o meu chamado. Não, eu vou acordar com o cheiro. Que cheiro é esse, Luiz? Ah, peraí. Acho que eu não esqueci de tomar banho. Desde quando, Luiz? Semana passada. É que o Luiz rei como Mickey mesmo. Eu não rio assim não, pô. Qual é? Cara, tu parece Mickey algumas horas. É quando você tá perdendo o controle da tua risada. Tipo assim. Você sabe que você já tá rindo demais e mesmo assim não consegue parar. Aí tu... Aí, caralho, Luiz, parou, parou, cara. Aí, caralho, ela tá rindo mesmo. Agora foi. Sofrida, risada do Luiz. Tem um tempo que ele não ri, mano. Ai, caralho. Eu amo vocês. Tá. E tu... E tu, Zuc? O que é, Gustavo? 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 O que é o que? Não, você não vai ver que tá merda mesmo. Os Pedro, como é que tá? Tá, não? Poxa Estou limpinho, obrigado Ponto Eu também banho, tá? Só pra deixar isso claro Fala aí, Marlos Peguei o teu fone aqui Fala aí, Marlos Peguei teu fone aqui Porra, devolve meu fone Falei falar com vocês Sem colocada E eu lembrei que não tem microfone No note Como é que estão aí, Marlos? Como é que vocês estão? Estou sentado Estou bem aqui Estou de calça e está sem Ah, vai começar Eu estou de calça hoje Eu implorei pela sua companhia hoje Mas eles ficaram falando Sobre o do Luiz Mentira, Luiz que estava falando Sobre o do dele Que mudança de tópico é essa? Tudo começou com uma canceira, né? Luiz do nada Meteu bem assim Meu caraca Meu cu está coçando Aí daqui a pouco Os dois começaram a falar De peido, mano De falar de peido Luiz foi falar que O peido dele uma vez Saiu cheiroso Eles começaram a ver O que o Luiz tinha comido Eu fiquei Caraca, está muito Tendo rollback Tipo de conversa Que o Duke não gosta Eu já até conheço É, nossa Eu estava aqui Com a cara enterrada no chão Eu estava Meu Deus Cadê o Maestro Para poder dar força Nisso aqui Naquela boca, gente Aproveitando que o Marlos está aqui Vamos voltar Você já teve um pedo cheiroso? Não quero tomar parte Nessa conversa, gente Mas como é que está aí Jovem Marlos Para aumentar o nível Dessa conversa Só estou meio Sei lá Com o nariz pingando E com a garganta ranhada Soco? Eita, pô Brigou também? Não é sangue É Ranho Ranho Eu fiquei pensando Qual seria a palavra Como é que a gente chama isso? Meleca mole? Ai, cheiro Meleca Só que melhor Que dia Bom, viu? Para estar em Macau E é isso aí, gente Esse foi o vídeo de hoje Esse foi o comentário Se vocês gostaram Deixa o seu like Aparece Aparece tudo em cinza Com minha foto Aí tem escrito Arisco Arisco Gato 2018 Pode virar vídeo Mesmo Não pode Não pode Eu quero ver O que aconteceu Nesse negócio Do curioso agora Não, mas de boa Estou gravando Qualquer coisa Estimando Então, beleza Quê? Quê? Olha aí Meu Deus Olha aí O pessoal racha Caraca Não O dois Ele vai para o outro Depois Quando eu falo Ele ri Que nem um Mickey Gente, eu vi aquele vídeo Dos incríveis em 3D Eu lembrei da Violeta cagando No copo de cerveja O que? Que porra é essa? Caralho Que que Caralho Ok né Caralho Ah, não tem coragem de ver isso não Meu irmão Caralho É ok né É ok né É difícil aqui Para você ver Caralho Caralho Foi realmente Foi além do que eu imaginei Agora E a concepção da realidade Deu uma torcida agora Que é assim Escrevida Deixa eu ver se eu acho O vídeo É muito bom Lembrei daquele filme lá Por acaso Me lembrei da menina Ai gente Eu tava lembrando aqui Dos incríveis Na animação 3D Lembrei da Violeta cagando No copo de cerveja É uma bosta É do filme lá Tá ligado Esse vídeo aqui Não Me recusa Eu não sei Cara Parece Que Que Foi aí Põe aí gente É vale a pena É bom Vale a pena Vai Eu tô lendo isso Eu tô lendo isso aí Ok Ok Tudo normal Nossa Olha o copo de cerveja Nossa Olha o copo de cerveja Nossa Nossa Tem até uma estratégia Na parada Necessidade de mostrar Bom Meu Deus Meu Deus Se tivesse deixado sem Não tem uma porta pra que É super legal Ele parece um macaco Ele não parece Tá satisfeito Botar Eita Eita pô Não bem É Ok né Muito bom Agregou muita gente De você Com certeza Eu tô em outra Outra realidade Agora É muito É muito Baixa nível A pessoa tem que ser Muito retardada Me deu Foi tristeza De ponto Chegamos Na realidade É Gente Eu vou mimir Gente Boa noite Pra vocês Eu também vou sair Luiz Pode ser Recompor Pra dar tchau Tchau Luiz Tchau Luiz Tchau Luiz Boa noite Tudo bem Bons sonhos Tchau Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Gente Adorei Tudo Menos esse final Pelo assunto Que a gente Tava hoje Cedo Isso aí Tá de morta Foi bem Foi bem a pauta De hoje Graças a você Vai dar conta Tudo Voltou Tudo É por isso Que o Dock tem Desdormir No estilo da gente Vamos lá Gente Pelo assunto Galera Até amanhã Boa noite Até mais Até mais Até a próxima Fui Você ainda Tá rindo Aí Você ainda Tá rindo Aí O que você Tá fazendo Ainda Vai dormir Leite Quando eu Voltei Guga Ele tava Tentando respirar Eu imagino Eu saí Da hora Do noite Pra Tchau 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 Tchau